Você sabe que os sims são órgãos essenciais para a nossa vida? Estão localizados nas nossas costas, abaixo das nossas costelas. São responsáveis pela filtração do sangue, eliminam resíduos, impurezas e excesso de líquido na forma de urina. Liberam hormônios na corrente sanguínea, que ajudam o corpo a controlar a pressão arterial, produzir glóbulos vermelhos e fortalecer os ossos. Mas, esse órgão pode ficar doente. A doença renal é uma doença silenciosa. Quanto mais cedo for descoberta a doença renal, mais sucesso terá o tratamento. Pessoas com pressão alta, diabéticos, idosos, obesos, histórico familiar de doença na família, usa de medicamentos nefrotóxicos para os sims. Adote uma alimentação com pouco sal, pouco açúcar, sem frituras, mais verduras, legumes e frutas. Evite comer alimentos processados, embutidos e enlatados e temperos industrializados. Beba água, pratique atividades físicas todos os dias, como caminhadas. Cuide de seu peso, evite bebidas alcoólicas, evite fumar. Não tome remédios sem orientação médica. Caso tenha doença renal, avise ao médico se for realizar exames com econtrates, pois prejudicam o rim. E infecções também podem piorar a função renal. Se apresentar diarreia, vômito, febre, procure atendimento médico. Controle a pressão arterial, verifique com frequência, siga o tratamento prescrito. Essas são formas eficientes para cuidar do funcionamento dos sims. Acredite, sua força faz toda a diferença. Acredite, sua força faz toda a diferença.